Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês o meu álbum da Copa e eu tenho várias figurinhas que era do outro álbum do meu filho que eu quero colar com vocês. Eu separei aqui 15 pacotinhos para abrir com vocês, tá? Vou começar a abrir um por um e mostrando as figurinhas pra ver se eu tenho sorte. Vai que sai uma lendária, né? Quem sabe? Primeiro pacotinho, figurinhas normais. O segundo também, gente, tá? Não saiu nenhuma lendária. É muito difícil essa lendária de aparecer. Ó, que eu já comprei figurinha, hein? Tem umas 200 figurinhas aí nesse bolo todo aí, mais esses 15 pacotinhos de hoje. E é assim, gente, na sorte, né? Vai fazer o quê? Já saíram várias repetidas, mas também saíram várias que eu não tinha. Então, é sorte mesmo, tá? Saíram várias aí do Brasil, mas o Neymar não. E não, fiz confusão. E tem também da Austrália, que eu confundo o uniforme. Abri os 15 e não tinha, assim, nada muito de diferente. Agora eu separei pra ficar mais fácil na hora de colar. Aí eu já tô no finalzinho já, que eu tava terminando de separar, pra poder começar a colar. E nessa página aí eu já dei sorte, colei bastante figurinhas, eu quase terminei já essa página. Faltou uma ou duas, eu acho. É, duas no caso. E vamos continuar colando aqui, que eu ainda tenho várias pra ver e várias para colar. Vamos lá. E você que ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa o seu joinha, que ajuda bastante o canal. E acompanha os próximos vídeos, que eu vou tá terminando o álbum, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo, então eu colei só algumas páginas. E lembrando que tudo, a maioria era figurinha que eu já tinha, que eu ia acabar nem usando. Por isso que compramos outro álbum. E eu tô mostrando tudo aqui pra vocês. Aí eu já estou no Equador, consegui quase, praticamente, completar metade. Então, foi bem legal. Eu adoro colar figurinhas. E vocês gostam? Deixem nos comentários. E fui colando com o maior cuidado, pra não estragar o álbum. Nenhum craque, gente. Só saiu jogadores normais, vamos dizer assim. Senegal também eu consegui colar bastante. Graças a Deus. E é isso. Gente, quem tem álbum aí incompleto, escreve aqui nos comentários. E da onde você tá vendo esse vídeo, pra eu saber até aonde esse vídeo tá chegando pras pessoas. Eu tive aí uma certa dificuldade na hora de tirar as figurinhas pra colar. Mas, no final, tá tudo certo. E, bora para o próximo vídeo. Acompanhe os próximos, tá? Deixe seu like. Se inscreva no canal, pra não perder o próximo vídeo da Copa. E fui!